Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, dia 23 de maio de 2019, um dia muito triste para a comunidade de corredores de rua de Passo Fundo e região norte do estado do Rio Grande do Sul. Ontem, dia 22, morreu atropelado no trânsito o atleta Luiz Elmar Pires, um atleta cego, que era um corredor de rua muito famoso aqui em Passo Fundo e região. E o canal Corre Professor presta essa homenagem ao atleta Luiz Elmar Pires, por sua dedicação à corrida de rua, pelo seu amor ao esporte, e também a todos que conduziram e auxiliaram o atleta Luiz Elmar Pires a correr pelas ruas de Passo Fundo e região. Um abraço a todos, bons treinos, fiquem com algumas imagens desse exemplo de pessoa. Corre Professor! Corre Professor! Legenda Adriana Zanotto